O mudskipper é um peixe completamente diferente do que estamos acostumados a ver. Apesar de serem peixes, eles podem viver fora da água, desde que sua pele se mantenha sempre molhada. E é justamente essa característica que os torna interessantes. Quando na natureza, o mudskipper vive nos lamaçais dos mangues e podem migrar eventualmente de área para se alimentar ou reproduzir, mas costumam sempre retornar para suas tocas. E justamente por viverem em regiões de manguezal, eles devem sim ser mantidos em águas salobras, com densidade de aproximadamente 1.005 a 1.010. Contudo, também suportam águas doces e salgadas. São peixes que precisam de um local seco no aquário, então devemos colocar sempre uma rocha ou um tronco que fique com uma parte fora da linha d'água. Outro ponto muito importante é manter a mesma temperatura da região de fora d'água com a região de dentro d'água e cuidar para que ambas as temperaturas não diminuam de 24 graus. Esse é o ponto mínimo que esse peixe irá suportar sem problemas. As duas últimas dicas importantes para quem deseja ter um mudskipper é sempre manter o aquário muito bem tapado, pois eles são exímios saltadores e irão fugir do aquário caso encontrem passagem. E a tampa também irá ajudar a manter a umidade de dentro do aquário, o que é essencial para a sobrevivência dos peixes. Já quanto ao seu dimorfismo sexual, os machos irão apresentar o corpo maior do que o corpo das fêmeas. E as nadadeiras mais coloridas, quando na época da reprodução. E por falar nisso, a reprodução em cativeiro é totalmente desconhecida, mas quando em ambiente natural, eles podem cavar tocas de 100 centímetros de profundidade, onde acontecerá o ritual do acasalamento. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário. Ande queira dar alguma sugestão, deixe um comentário, deixe um comentário. Amém.